Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo o primeiro vídeo aqui pra vocês da temporada 4 de Overwatch, beleza? A gente fez uma gameplay aí com a Brigitta, certo? Com a nova Brigitta, aí. Não achei que mudou tanto assim, tanta coisa, beleza? Primeiramente, peço desculpa pela minha voz que eu tô meio gripado, certo? Mas vamos lá. A Brigitta sofreu esse rework aí, certo? Só, como eu disse, eu não achei que mudou tanta coisa assim. Basicamente, é só na hora da ult mesmo ali, ou ela tá curando um pouquinho mais, eu esqueci de ver, beleza? Mas, gostei, eu não joguei tão bem, beleza? Mas deu pra mostrar pra vocês aí. Espero que vocês gostem aí, então, só bora! Estão aqui, não tem ninguém! Pra você! Escuta o seu ataque! Deixa eu cuidar disso pra você! Eu não tenho forma pra viver você! Você vai melhorar! Fiquem comigo! Vamos nos reunir! Juntem-se! Agora, peço! E te ajudando com isso! Não tem que cuidar! Entregue especial! Estudo ativado! Minha habilidade de superiça está pronta! Homem, eu acho que é bom! Escuta o dobranco! Aqui, pra você! Atende a você! A vida protege a vida! Isso é o seu estilo! Venham a mim! Não tem que cuidar! Não tem que cuidar! A primeira rodada ganha! Um! Rodada dois! Acabou! O objetivo! Venham pra cá! Dá trabalho! Deixa eu cuidar disso pra você! Vamos nos reunir! Erguém de escudo! Eu te ajudo com isso! Eu te ajudo com isso! Terem que comida! Vamos nos reunir! O objetivo está aqui! Venham aqui! Pra você! Eu preciso aqui! E agora? O que é que eu tenho? já está melhor entregue especial eu te protejo não desista eu te ajudo com isso eu te protejo eu nunca fiquem comigo estudo ativado vamos nos reunir minha habilidade suprema está forte você vai melhorar deixa eu cuidar disso pra você faça o dia eu te ajudo com isso oh 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 vitória Abertura